Najib Razak, o ex-primeiro-ministro da Malásia, voltou a declarar-se inocente perante o Supremo Tribunal onde está a ser julgado. O antigo chefe de governo foi acusado de três novos crimes de lavagem de dinheiro relacionados com um escândalo de corrupção associado ao desvio de um fundo estatal. Em causa estão três entradas de cerca de 9 milhões de euros na conta bancária do ex-chefe de governo, oriundos de uma filial do referido fundo que investigadores norte-americanos alegam ter sido pilhado por associados de Razak. Parte do dinheiro terá sido alegadamente branqueado na compra de imóveis, iates, joias e obras de arte. Apreendido em Bali pelas autoridades indonésias, em colaboração com o FBI, o luxuoso iate Equanimati chegou recentemente à Malásia. Pertencia a Jolou, financeiro internacional suspeito e amigo próximo de Razak.